Pessoal, estamos aqui na noite dos anos 90, mais uma vez aqui de maré Hoje, está rolando aqui um desfile sensacional Alguns comentários e encerramentos agora, mas o desfile terminou Pedimos a você que ainda não adentre a pista Alguns veículos ainda para serem estacionados, a gente conta com a sua colaboração Marquinhos, com as considerações finais É isso aí Na semana que vem a gente tem a noite do Puma e DKV Quem não conhece esses carros, eles foram os pioneiros em esportividade Mas o Puma, quanto a linha DKV, VMAG, chegou a ser fabricada no Brasil até 67 Então é história pura da indústria automotiva na pista do Auto Show Semana que vem Que beleza, mas muito obrigado aos senhores colecionadores que trouxeram seus exemplares para cá Muito obrigado a você que ocupou as arquibancadas, deixou a pista em condição de desfile Obrigado a nossa equipe, bombeiros, indicadores, equipe toda Muito obrigado, obrigado Marquinhos Valeu Zé, obrigado, agora o pessoal pode curtir os carros na pista de novo Tênis, pista liberada Liberada, obrigado, obrigado, bora Fala, Gideira, é com você Obrigado